Música É na última semana do mês de junho que se celebra a Semana Municipal de Prevenção ao uso e abuso de álcool e outras drogas. Hoje a gente vai falar um pouco da experiência do Luiz Borges, que está aqui do meu lado, nesses Sete Lagoas em Debate, porque é um assunto espioso para os pais, mas é também muito desafiador para os filhos. E a gente vai contar um pouco dessa história e mostrar por que a gente tem caminhos que pode escolher e a opção faz toda a diferença na trajetória da vida. Luiz, eu quero agradecer a você por essa oportunidade de a gente poder conversar um pouco aqui hoje sobre esse assunto. Eu te agradeço a oportunidade, é muito prazer para quem não me conhece, o meu nome é Luiz Barbosa. Estou aqui hoje com um enorme prazer e a gente vai falar um pouco sobre os caminhos que o jovem tem para estar caindo nesse mundo das drogas e falar um pouco sobre mim e sobre as minhas histórias. E por que a gente vai falar com o Luiz? O Luiz esteve aqui numa audiência pública para exatamente contar a sua experiência e mostrar qual caminho ele escolheu diante de um ambiente familiar conturbado. E eu queria que a gente começasse um pouco falando sobre isso. Luiz, como é que era o seu ambiente? Como que você se deu conta de que a sua família era um pouco diferente do padrão que a gente vê, que a gente conhece ou que a gente ouve falar? Olha, então, primeiro ponto que a gente pode partir disso tudo aí, né? Eu ainda sou um estudante, né? Como qualquer outro jovem, eu tive diversas e inúmeras oportunidades de experimentar tanto a bebida quanto o álcool. Já tive contato com a bebida, mas com a droga nunca. E oportunidades, como eu disse, não faltou, né? A minha convivência, eu cresci com a ausência de um pai, né? Cresci com a minha mãe e por um tempo, né? Hoje em dia eu moro com a minha avó. E foi, vamos colocar assim, foi difícil. A gente pega aí principalmente para o menino, né? Nós sabemos que a maioria dos problemas na vida adulta, ela é causada pela ausência dos pais. Na infância, né? É causado na infância, na verdade, né? Exatamente. Muitas vezes é a falta de um dos dois. Sim, eu gosto de falar que alguns adultos são pequenas crianças. Por isso que eu falei que o problema vai mais para a vida adulta. Como eu disse na audiência, a criança ela é esponja, ela absorve. E quando ela absorve, ela tende a replicar isso na vida adulta. Então, vamos colocar aqui, eu poderia ter absorvido várias, várias coisas, né? A gente vê aí que eu cresci com a minha mãe, ela tem um problema com álcool, né? Na época também tinha um problema. Então, bebia bastante. A gente via, né? Desde pequeno, ela bebendo. E talvez tenha me influenciado por um ponto, mas graças a Deus eu tive uma base e eu não segui com isso. E o meu pai, desde pequeno, antes de eu nascer, na verdade, né? Ele já estava internado em fazendas de recuperação. Para quem não conhece, a fazenda, ela funciona da seguinte forma. Para você que tem um tio, um pai que é dependente químico, seja do álcool, do cigarro, da droga, essa fazenda funciona da seguinte forma. São lugares onde essas pessoas vão ficar internadas por um tempo e elas vão ter uma reabilitação. Elas vão poder ter um... vai sair do meio que ela está por um tempo e vai conseguir se desintoxicar e ali vai ter um desenvolvimento espiritual, um desenvolvimento esportivo, vai ter uma conscientização, correto? E meu pai, ele fez isso, né? Diversas, diversas vezes. Então, eu não cresci com ele por esse fato. Todos os anos ele estava em uma fase de recuperação diferente. Por causa de drogas? Por causa de drogas. O álcool, vamos colocar assim, era uma influência, não era exatamente o problema central, mas era uma influência. Então, todas as vezes que você via que meu pai estava bebendo, automaticamente ele estava voltando a usar droga. Então, para mim, foi muito difícil crescer com a ausência do meu pai. Porque, como se diz, a imagem masculina é muito importante, né, gente? Eu falo que, igual eu estava falando nisso aqui, né, para o menino, como que ele vai se inspirar sem um pai em casa? Como que ele vai ser um bom homem sem um pai em casa? Às vezes, o pai está ausente, mas tem um avô e no meu caso, meu avô não era vivo. Então, eu cresci no meio das moças mesmo. Mas, tive uma pessoa de referência muito, muito boa, que foi a minha avó. Pois é. Aí, aqui, a gente vê vários detalhes, assim, várias questões dessa construção e do quanto a gente precisa dessa base familiar. Mas eu queria que você contasse um pouco do seu pai, como que foi, do que você sabe, né, como que foi o início dele, a experiência dele com as drogas, considerando a mãe, que era uma pessoa dentro de igreja, uma pessoa que fazia ações para outras pessoas, né, de ajuda e tal. Era uma pessoa muito caridosa. É uma pessoa muito caridosa. Como é que foi essa experiência dele? O que é que te contam sobre isso? E o que é que você viu acontecer? Desse, né, dessa história mesmo, porque você não tinha nascido ainda, mas ele começou muito novo, né? Sim, claro. Meu pai, apesar de ter todos esses problemas, né, meu pai sempre foi um homem muito bom. O pouco tempo que a gente, às vezes, tinha junto, meu pai, ele prezava muito pela essa relação, sabe? Nunca deixei de ouvir um te amo, meu pai sempre me falou, eu te amo, sempre foi muito aberto comigo. Por isso que hoje eu entendo um pouco sobre a história dele. E meu pai, ele sempre me contou, né, que o maior, vamos dizer assim, a maior, o maior problema dele foi a influência. Por quê? Vamos colocar aí para um jovem de 13 anos, ele está no meio dos amigos, eu costumo falar que o adolescente, ele não tem o córtex pré-frontal dele já formado. Ou seja, a identidade do adolescente não é formada. E a gente precisa muito da, vamos colocar ali, da aprovação, precisa muito das pessoas, sabe? Se sentir pertencente, né, do adolescimento. E talvez meu pai, ele precisava se sentir pertencente a um grupo, talvez ele precisou estar ali no meio dos amigos, sabe? Experimentou o cigarro, do cigarro ele passou para a maconha e, infelizmente, só foi parar no crack. Então, vamos colocar aí, como você disse, o crack, ele é o estágio final da pessoa. Então, assim, meu pai foi um homem bom, é um homem bom, mas se deixou influenciar pelo meio dele. E eu falo para você que está ouvindo, talvez o que mais vai, talvez o que pode te puxar para esse caminho é a influência do meio que você está. Pois é, a gente, nessa audiência que aconteceu, a gente teve a participação, a presença aí, né, do promotor, né, da infância e adolescência, doutor Luiz Gustavo, e ele falou um pouco sobre essa, quais seriam as causas, né, dos jovens começarem a usar, a experimentar drogas. A questão da base familiar é fundamental, mas às vezes tem a base familiar, né, a gente ouve falar, tem a base familiar, mas essa questão de se sentir pertencente a um grupo e se deixar influenciar. No seu caso, Luiz, você já tinha uma referência nesse sentido, negativa, mas era uma referência, né, era o seu pai, né, aquela pessoa que você ama de toda forma, né, na sua plenitude, e passava por esses momentos. Como é que, quanto foi que você entendeu o que estava acontecendo e, para você, como é que foi ter ou não essa experiência? Porque você também é jovem, com certeza. Claro. Conviveu, convive, né, em ambientes saudáveis, mas não saudáveis também, como todo mundo, e teve opção e teve até uma desculpa muito boa, né, você teria uma desculpa muito boa para fogar seus magos aí, seus problemas, e você optou por outro caminho. Como é que foi essa virada de chave, ou essa opção nunca existiu de você experimentar? Então, primeiro ponto é que eu nunca tive, antigamente eu não tinha essa mentalidade que eu tenho hoje, né, para uma criança, porque eu descobri isso quando eu era criança, eu fui ter essa informação, né, com 10 anos de idade, foi, se não me engano, 10 para 9, Então, é, fiquei muito no papel de vítima. É, para você ter noção, eu ia para as fazendas de recuperação visitar o meu pai, minha mãe conta, né, que eu achava que as fazendas eram do meu pai. Então, por exemplo, o boi de papai, ah lá, nossa, eu sei o que, e ali pescava. Então, a fazenda chegou até para mim ser um momento de diversão, só que esse momento, ele foi acabando quando eu tive a consciência que meu pai era um usuário. E aí, eu cheguei na minha adolescência, né, pré-adolescência, na verdade, e começou os questionamentos, como qualquer outra pessoa. Por que que todo mundo tem um pai e eu não tenho? Por que que meus pais não vão na reunião de escola minha? Por que que, às vezes, eu quero ir, talvez, em uma festinha ali, meu pai, a mãe não me leva? O futebol, sabe, eu gosto muito de jogar bola, então, por que que meu pai não joga bola comigo? Então, eu sempre tive esse questionamento, sabe? E eu ficava muito no papel de vítima. Hoje, eu entendo que a vítima, ela não ganha nada. A única coisa que a vítima recebe é a dó das pessoas. Então, se você, talvez, está no papel, está assumindo a posição de vítima na sua vida, a única coisa que você vai ter é dó. Então, eu virei a chave a partir do momento que eu entendi que meu pai, ele me deu o melhor que ele tinha. Lembra que eu falei que nunca faltou eu te amo? Meu pai me deu isso. E ele também me entregou o exemplo. Agora, respondendo a sua pergunta, se faltou ou não a oportunidade de usar droga? Não. Eu vou até falar uma coisa que eu já pensei bastante. Como eu amo meu pai e eu queria que ele parasse de usar droga, às vezes, eu me colocava na posição de usar também para que ele visse que o problema que ele tem está afetando o filho e ele parasse. Só que hoje eu entendo que se eu tivesse optado por isso, talvez eu estaria junto com meu pai nessa. Então, para você ver o tamanho... Do desespero, né? Do desespero. É o desespero, né? É uma chamada de atenção de alguma forma, porque não tem mais o que fazer. Vou fazer dessa forma, assim. Vou jogar a última coisa que eu tenho, que é a minha dignidade, a minha vida, para ver se eu chamo atenção. E, como você disse, poderia ser fracasso total para os dois, né? Era certo, porque eu gosto de falar o seguinte. Existe o codependente, né? E o que seria o codependente? O codependente é aquele que, por exemplo, o meu pai, ele usou droga, a minha mãe usou droga, alguém da minha família, eu tenho uma pré-dependência nisso, sabe? Se eu, por exemplo... É uma pré-disposição. É uma pré-disposição para usar a droga, para ter vício no álcool. E eu gosto de dizer que existem vários vícios, não só a droga, né? Mas todo vício, ele é prejudicial. Tudo demais, todo extremo, ele é prejudicial. Quando você perde o controle da situação, né? Exato. Quando você precisa daquilo para você ficar bem. Aí é a hora de você falar assim, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Exatamente. E é isso que a droga, ela faz com a pessoa. Por exemplo, existem várias pessoas, mas certa substância química, ela não é prejudicial para a minha saúde. É usada até para tratamento. Só que a questão é, por que você vai usar certa substância? Ah, para aliviar o estresse? A gente tem que ter ciência que, quando você usa substância química, tem a liberação de dopamina no seu cérebro. E a cada vez que você usa aquilo, você está baseando o seu momento bom de prazer, liberação de dopamina, em um só momento. Então, talvez a liberação de estresse no esporte, a liberação de estresse, talvez em até uma conversa com Deus, isso não vai mais fazer sentido para você. Então, todas as vezes que você precisar se desestressar, vai basear no uso da droga. E aí que gera o vício, você é um dependente daquilo. E quando foi que você decidiu não ser vítima? Quando foi que você viu que esse papel não era o seu e que, por mais que você estivesse naquele desespero de chamar a atenção do seu pai e de gritar de alguma forma, não seria a solução? Não era a forma como você poderia proceder para ajudar o seu pai? Olha, primeiramente, quebrei muita cabeça, né? Eu falo que teve muito, vou até associar, por exemplo, nunca aconteceu, mas você vê que as pessoas fazem automutilação. Muitas das vezes, a automutilação é você passar a dor, na verdade é isso, você passa a dor que você sente aqui para o seu corpo. Física. Você precisa soltar essa dor de alguma maneira. Sim. E a minha dor, ela era muito interna. Então, o que acontece? Eu começava a me condenar muito lá dentro, assim, sabe? Eu ficava, meu Deus do céu, poderia ter sido isso. Minha avó, por exemplo, ela me ajudou muito nisso, né? Uma pessoa que me ajudou também a virar a chave. Porque dentro de mim, não conseguia fugir disso, não. Tudo que eu, todo lugar que eu ia, eu via um pai. Aí, via uma mãe ali presente. Eu me questionava, por que a minha realidade é assim? Deus, ele é ruim comigo? E aí, respondendo a sua pergunta, por que, quando eu assumi a posição de responsável pela minha vida, de, vamos colocar assim, autoridade sobre mim mesmo, foi a partir do momento que eu entendi que Deus, ele nos chamou para governar sobre tudo isso. Mas, ah, o que seria esse governo? Lá em Gênesis, fala que Deus, ele criou o mundo em sete dias. Na verdade, Deus criou o mundo em seis. No sétimo dia, Deus desfrutou. Então, a gente já vê que Deus é um bom, Deus bom. Deus é o Deus que gosta do prazer, Deus é o Deus que gosta do desfrute. E Deus, ele criou o mundo para que todo ser humano, para que todo ser vivo, possa desfrutar disso tudo. Por causa do pecado, a gente talvez perdeu por um tempo esse papel. Mas aí, quando Jesus vem, ele restitui tudo aquilo que nós perdemos no Jardim do Éden. Então, parte do ponto que Deus, ele fala, governa sobre tudo isso e desfrute sobre tudo isso. E a gente tem que pensar que vítima, ela nunca governa nada, nem a própria vida. Então, eu vi que talvez eu condenava o meu pai, talvez eu me aborrecia com aquilo. Meu pai, ele é dependente químico, não tem controle sobre si mesmo, cai todas as vezes que vai para uma fazenda de recuperação. Mas eu mesmo não tinha controle sobre os meus pensamentos, eu não tinha controle sobre o que eu acreditava. Eu estava um ser vagando e reclamando. Não foi fácil, mas o pilar, eu gosto de falar que tem os cinco pilares, né? A espiritualidade, o esporte, a cultura, a educação e... Família? E a família, esse é importantíssimo. Então, a espiritualidade foi um pilar que me ajudou. Acho que é o primeiro pilar, se não. Pois é, é interessante a gente conversar, porque a gente consegue perceber algumas situações, assim, especialmente para os pais, né? Que estão passando por isso. Com a sua maturidade dos seus 18 anos, né? Que já passou por muita coisa, que muita gente não passou. Quando esses pais estão diante da situação, porque hoje a gente sabe que o acesso às drogas é muito fácil, né? É muito mais fácil do que na época do seu pai, por exemplo. Qualquer lugar, qualquer festa hoje, os jovens têm acesso a esse primeiro contato de forma muito fácil. Depois é que a coisa começa a complicar e aí começa a mudar tudo e mudam também os comportamentos. Duas coisas. Primeiro, como resistir a essas facilidades, né? Todo mundo está feliz, né? Aquela vibe boa, por que eu não vou participar disso? E os pais, o que eles precisam fazer para que o filho não entre nessa, não vá por isso aí? Que tipo de relação que é necessário? E aí você tem o exemplo, especialmente da sua avó, que com certeza foi importantíssima nesse processo. O que foi feito? Qual que é a sua experiência nesse sentido? Que pode servir de exemplo para muita gente que está nos assistindo, está de repente passando por uma situação como essa? Então, nós temos que primeiramente entender como que o adolescente sente vontade. Por quê? Para você que é pai, mãe que está assistindo isso, ou você que é tio e tem um sobrinho que está no mundo das drogas hoje, ou que está começando a frequentar esse tipo de ambiente, primeiramente não adianta você condenar o seu sobrinho, o seu filho, não adianta você condenar o seu conhecido. Por quê? A condenação, ela não gera resultado, ela não gera conscientização. A única coisa que a condenação gera é raiva. Vou dar um exemplo do meu pai. Eu gosto de dizer que a palavra, ela convence, mas o exemplo arrasta. Então, se eu estou falando aqui, eu acho que realmente eu vi, eu passei por isso. A minha avó sempre foi uma mulher muito boa, uma mulher, assim, atenciosa, religiosa, mas ela falava muito com o meu pai para não fazer isso. Ela era uma pessoa muito, chega junto, sabe? Os pais eram muito conservadores. e isso adiantou, de certa forma, foi excelente na criação dele, como pessoa, mas nessa área, não. Então, para você que é pai e mãe, não adianta você prender o seu filho, porque nós seres humanos, nós fomos criados para ser livres. E quando a gente, isso está na nossa essência, quando a gente sente que nós estamos presos a algo, alguém, em alguma situação, a gente fica louco. Estamos sendo controlados. Exato, a gente sai de si, a gente faz coisas que nem mesmo nós queríamos. Então, talvez o seu filho, ele vê a droga como uma fuga de casa, dos pais. Nossa, mas eu sou um excelente pai, eu sou uma excelente mãe, eu não faço nada para aquele que iria fugir de mim. Como eu disse aqui no início, o adolescente não tem sua identidade formada, ele ainda está se conhecendo, então é de extrema importância que você tenha paciência com ele. Eu, por exemplo, eu tive, como eu disse aqui, oportunidades. Quando eu falo oportunidades, não é ver ele em cima da mesa e poder usar. Eu já estive em lugares sozinhos, eu já fui para festas, eu cresci, vamos colocar, liberal. Entende? Eu, com os meus 12 anos já, eu já estava saindo, já conheci muita coisa, muita festa. Entende? Então, eu acredito que para que seu filho, para que você não tire isso dele, mas para que você leve ele à conscientização dos atos dele, é necessário que você tome, é necessário algumas medidas, por exemplo, piscar análise. Piscar análise foi algo que me ajudou muito. E aí você precisa colocar o seu filho, talvez, num piscanalista, começar a frequentar uma psicóloga. Investir no esporte. Para se conhecer, né? Se conhecer. Autoconhecimento. Isso é importantíssimo. Por exemplo, você vê muitas pessoas hoje em dia que vão no culto, vão na missa, vão no seu encontro religioso nos domingos ou nos sábados. E muitas das vezes, levam seus filhos. Só que a questão é, os filhos estão gostando de ir? Isso é o que aconteceu comigo. Quando eu era pressionado a ir nesses lugares, eu repediava aquilo, eu não queria ir. Eu estava ali, mas não estava presente. Agora, quando eu tive, vamos colocar, uma liberdade... A opção de escolher se vai ou não, né? A opção de escolher, quando as pessoas chegavam em mim e conversavam, eu já conseguia ouvi-las, entende? Então, eu acredito que é isso. Encaminhe o seu filho, por exemplo, leve ele na igreja, mas faça, converse com ele, faça aquilo, fazer sentido na vida dele. Não adianta você tomar uma medida que não faça sentido para ele. Vai ser bater, vai ser da murna e ponta de faca, entende? E dependendo da personalidade, né? Da criança, do adolescente, isso ainda fica mais difícil, né? Porque existem aqueles que são mais cordatos, que entendem, mas existem aqueles que são reativos mesmo. Exatamente. Porque se houver algo que vai contra, aí ele vai fazer exatamente o oposto, oposto para desafiar, né? E aí é o momento de você ceder um pouco, né? Dos pais cederem um pouco, né? Os jovens, por exemplo, eles estão muito perto dos amigos nas escolas, então tem o grupo ali, sempre tem um menino que, né? Ele tem mais conversinha com as meninas, a pessoa que ele gosta, tem os amigos mais chegados onde ele consegue desabafar. Então, talvez uma estratégia para você estar mais perto do seu filho é se achegue perto dos amigos dele. Conhecer os amigos. Traz eles para perto, deixe sua casa à disposição para o que seu filho traga, os seus amigos. Porque concorda comigo que é muito melhor que você faça, vamos colocar aqui exemplo, uma noite da pizza em casa do que seu filho estar no... E para outro lugar que você nem sabe direito onde é, né? A gente fala que tem possibilidade de tudo. A lei de Murphy, né? Se algo tem chance de acontecer, vai acontecer. Então, por exemplo, seu filho está ali, infelizmente, pode chegar alguém armado ali e acontecer, entendeu? É aquela proteção que você precisa dar com a liberdade, né? Você deixa aí um pouco, depois dá uma seguradinha, mas deixa aí justamente para o adolescente, especialmente o adolescente, não se sentir completamente invadido ali na sua privacidade, né? No seu mundo, que é um mundo muito complexo, né? É a mudança toda de tudo, né? Está passando até o filme Divertidamente 2, né? Nossa, esse filme é maravilhoso. Que fala muito sobre isso, né? Essa mudança da infância para a adolescência e o que isso gera dentro da cabeça do adolescente. Luiz, você relatou uma experiência que foi muito tocante, assim. As pessoas pararam para te ouvir nesse dia da audiência. Sobre a sua situação na escola, que você estava numa escola muito boa, com bolsa de estudos, e você estava gostando muito, e aí você viu aquilo ali tudo sumir da sua vida. Como é que foi isso? O que aconteceu? E como foi lidar com essa frustração diante de todo um cenário de falta de esperança momentânea, né? Vamos dizer assim? Então, eu sempre tive um sonho de estudar em determinada escola, né? Eu sou aluno de escola pública hoje, do Arthur Bernardes. E certo dia, eu saí da minha escola, né? E eu joguei, à noite, na verdade, eu joguei bola nessa escola e falei, eu vou estudar aqui. É outro ponto que eu queria falar aqui também. Você pode fazer tudo aquilo que você acredita que vai dar certo. É tudo frequência. A gente vai entrar nesse assunto ainda. É tudo energia, sabe? Então, eu acreditei, eu olhei para aquilo, mentalizei. E no outro dia, saí da minha escola lá, correndo, tinha acabado de fazer prova suado e cheguei lá. Eu falei, pessoal, tá, eu quero estudar aqui, me dê uma bolsa, quero saber como é que funciona o processo e tudo mais. E aí eu já comecei. Fiquei em cima, em cima, em cima, consegui a minha bolsa. Para mim, foi uma conquista enorme. Porque, né, diante da ausência dos meus pais, geralmente são os pais que conseguem esse profilho. Aquilo foi um mérito meu. Então, já pensei, poxa, vou conseguir fazer minha faculdade, vou ter uma formação boa aqui na escola, né? E, além disso, eu vou estar em ambientes com pessoas incríveis. E aí foi eu. Consegui a minha bolsa, Deus abençoou, que eu consegui. Para mim, foi, assim, show de bola. E eu falei que eu não tinha morado com meu pai. Naquela época, foi a primeira vez que eu estava convivendo com ele. Em outras épocas, eu só tinha visitado ele em fazendas. Ou seja, uma vez no mês, duas vezes a cada três meses, entende? Então, eu morei com meu pai nesse tempo. E foi um ponto muito difícil. Porque um aluno de escola pública, ele sai, ele tem todo o ensino fundamental ali. Ele sai da escola pública e vai para o médio, na escola particular, dá um baque. É um choque. É um choque. Então, todas as áreas de humanas, eu dominava, vamos dizer assim. Agora, quando chegou em exatas, não tinha como. Então, eu já tomei recuperação final de cara. E aí, diante da convivência com meu pai, eu tive muita dificuldade na escola. A diretora de lá até alertou minha avó e tudo. Pediram para me colocar na pisca análise, né? Fazer análise, na verdade. E aí, eu recorri a um profissional excelente. Então, começaram a fazer as análises comigo e tudo mais. E, diante daquilo, né? Eu via o meu pai naquela situação, né? Se acabando. E eu queria até contar o momento que eu tive com o meu pai. Para você que está em casa aí, eu peço que você tenha bastante atenção nisso. O meu pai, diversas vezes, quando ele estava usando o crack, a substância química, ele tinha o efeito rebote dele. E, para mim, era muito difícil, porque eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Entende? Então, meu pai tinha, como eu disse, a descarga de dopamina. E, quando isso passava, aí ele ficava vazio. Vamos colocar assim. E era ele num canto ali, assim, desse jeito, e pedindo socorro. E uma das frases que ele falou, que ficou na minha mente até hoje, eu não esqueço disso, foi que a droga estava acabando com a vida dele. E ele falava, eu vou tirar minha vida. Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu vou tirar minha vida. Eu vou, me ajuda. E, então, assim, você pensa, um filho vendo isso, vamos colocar na época que eu estava no primeiro ano, eu estava com 15 para 16. Para mim, foi assim, eu ficava assustado. Então, não tinha quem recorrer. Geralmente, quando a gente está assustado com alguma coisa, você recorre aos seus pais. E eu não tinha. Tinha a minha avó. Então, tudo isso que isso acontecia, eu ia lá, conversava, e ficava na minha mente. Chegava na escola, dificuldade extrema nas matérias, dificuldade em casa, dificuldade comigo mesmo. E o que me deu sustentabilidade na hora foi a igreja, foi Deus. Então, foi um momento muito difícil da minha vida. Diante disso, eu... Chegou às épocas finais, meu pai já estava encaminhado para uma fase de recuperação. Eu... Eu... Fui fazer as recuperações finais, né, da escola, e eu não consegui. Por apenas quatro, quatro pontos em matemática. Então, quando a minha avó chegou, eu estava muito confiante, eu realmente não achei que eu iria repetir de ano. Minha avó chegou de carro, e eu falei, volta, volta, tal. Conseguimos? Conseguimos? E já tinha marcado um churrasco com os amigos em casa à noite, para poder comemorar. É... Minha avó falou aí, balançou a cabeça assim, não falou nada. E eu falei, vó, fala, fala. Ela falou assim, não, você não conseguiu, e você ainda perdeu sua bolsa. Na hora, eu comecei a chorar. E assim, eu não tinha para onde correr, sabe? Não sabia. Sabe o que eu fiz? Coloquei um tênis e fui caminhar. Eu cheguei no Boa Vista, e eu sentei numa rampa lá perto da lagoa, e eu chorei, 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 chorei. E eu não conseguia ver nada de bom na hora. Não conseguia. Não conseguia ouvir a voz de Deus. Para mim, nada fazia sentido, porque eu nunca fui um ruim aluno na escola. E para mim, ali, estava, diante de toda situação da minha vida, diante de tudo que eu cresci, sem uma condição financeiramente boa também, conseguir uma bolsa em escola particular é meio caminho andado. É certeza que você vai para um lugar bom, se você se esforçar, claro. Então, para mim, tirou tudo. Tirou meu chão, eu não sei, nem imaginei que teria vaga para mim na escola onde eu estava, no Arthur. Então, para mim, foi muito difícil. Pensei em desistir, e fiquei mais ou menos uma semana dentro de quarto, baqueado. E antes disso, vieram as oportunidades. Aí, tinha festa, tinha tudo, e os meninos, vamos animar a cara e tal. E eu pensei, meu Deus, vou recorrer, talvez, na droga, vou recorrer no álcool. O álcool principalmente. Principalmente o álcool. E, graças a Deus, eu não cedi. E, para te falar a verdade, o que me deu realmente força, força mesmo, não foi nem um esporte nesse momento. O que me deu força foi Deus. Eu consegui ouvir realmente a voz de Deus, e Deus falando assim, eu sou seu chão. Entendeu? Porque, geralmente, quando você cai, você não passa do chão ali, né? O chão que você segura. Você se segura. Exato. Então, Deus, ele foi isso para mim, entende? Jesus foi um pai. Ele te acolheu ali. Nossa, é o momento que eu mais precisei. Tive algumas crises de pânico na época, ansiedade dentro da igreja, aliás, eu chegava, e tudo escurecia, parecia que eu ia desmaiar, e eu nunca tive isso. Graças a Deus, hoje em dia também não tem mais, foi só realmente naquela época. Tive crise de pânico, ansiedade. Então, estava, assim, acabado. Acabado mesmo. E, aos pouquinhos, eu fui me erguendo. Você conseguiu se refazer sem precisar, sem precisar recorrer àquilo que iria te fazer mal e que, sei lá, o que ia acontecer dali para frente, né? O futuro. Exatamente. E tem o futuro inteiro pela frente, né? Nossa, tem muito. Tem tanta coisa para acontecer na sua vida. Eu gosto de falar que tinha um professor meu que ele falava o seguinte, ele era professor de química. Doidozinho. Mas pensa num sangue bom. Ele falava o seguinte, Luiz, ele falava, brincava. O que é uma bomba daqui a 10 anos, Luiz? O que é uma bomba daqui a 10 anos? Ele brincava com os alunos assim. Então, olha para você ver como é que as coisas são, né? Às vezes a gente tem um certo desaviso ali. Mas ele brincava com isso e hoje eu penso, o que é realmente, para você que está em casa, está assistindo isso, o que é uma bomba daqui a 10 anos? Não só a bomba, né? E todas as frustrações que a gente... Porque as frustrações fazem parte da vida de todo mundo, né? Se a gente ceder toda vez que isso acontecer, a gente não consegue reguei e nem, com certeza, você saiu dessa experiência mais forte. Você conseguiu tirar algum proveito disso aí. Você não vai errar da mesma forma, né? Os erros podem ser outros, mas isso ali você aprendeu. Abriu minha mente. Realmente, eu falo que eu conheci profissionais excelentes, professores muito, muito bons mesmo, sabe? E eles me ensinaram a gostar de estudar. E eu falo que estudo, ele tem que fazer sentido para você, por exemplo. Sim. A gente fala que o pilar da educação, ele é bom para o jovem, para ter um bom, colocar um escape das drogas. Só que essa que é a questão. A gente precisa levar a conscientização antes disso, para o jovem, por exemplo. Talvez tenha um jovem que ele está no mundo das drogas e ele quer empreender. E aí, diante disso, ele não vê um sentido em estudar. Ele fala, não, vou ser empreendedor. Só que para você ser empreendedor, de certa forma, você precisa... Precisa estudar. Precisa muito estudar. Você precisa saber qual que é o seu produto. Muito, 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 muito. Você precisa gerir o seu negócio e a gestão. Claro, você pode ter um feeling, você pode ter um talento, mas se você hoje em dia não estudar, você não consegue estar fora do mercado. Exatamente. O desafio é muito grande. Exatamente. Eu, por exemplo, quero ser empreendedor. Então, para isso, eu preciso sim de... Eu entendo que eu estou aqui no ponto, nesse ponto. Eu entendo que eu tenho que ter uma formação. E a faculdade vai me ajudar muito nisso. Sai do ponto zero e ir para o ponto X, entende? Com certeza. Luiz, tão bom conversar com você aqui. Foi tão... Na verdade, além de satisfatório, foi um aprendizado, né? Muitas informações que você passou aqui. Eu vou levar para mim, vou lembrar dessa conversa aqui, com certeza, muitas vezes. Quero te agradecer muito, viu? Você ter essa disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. Te agradeço. Trazer a sua experiência, se expor de alguma forma. Mas, com certeza, abrindo a cabeça de muita gente, ajudando muita gente. Você pode ter certeza que seu trabalho está só começando. Muito obrigada. Sim, eu que te agradeço. Para finalizar, posso falar uma coisa? Claro, fica à vontade. Agora, a chave final mesmo, para você que está tendo uma situação difícil, seja ela com um filho, seja ela com você mesmo, com um irmão. Então, a chave de tudo isso, para não se deixar influenciar pelo sofrimento, pelo vitimismo, pela culpa, talvez, isso não é sobre você. E mesmo que for, ressignifique tudo isso e tenha um ponto. Foi o que eu tive. Eu tive esses cinco pontos. Em cada um, eu canalizei energia de sofrimento, energia de vítima e eu fui. E pode olhar que na minha vida hoje, cada ponto desse está sendo fortalecido. O meu espiritual, está sendo fortalecida a minha cultura. Adoro comunicação, adoro teatro. Muito, muito bom. A minha família, eu prezo muito pelos meus relacionamentos hoje dentro de casa. O esporte, nem se fala. Muito, muito bom. Adoro academia. Então, ressignifique e atire nesse ponto. Vai lá e você consegue ser o que você quiser. Eu sou um exemplo disso aqui hoje. Sem dúvida nenhuma. É por isso que você está aqui hoje conversando com a gente, que é para nós um exemplo e um grande exemplo. Muito obrigada por esse momento aqui, viu, Luiz? Te agradeço. Que boa sorte aí na sua vida, que eu tenho certeza que os caminhos são maravilhosos. Obrigado. Sete Lagos fica por aqui. Então, muito obrigada a você pelo carinho da sua atenção. A gente volta a qualquer momento com outras informações. E no Sete Lagos em Debate, a gente volta numa outra oportunidade. Até mais. E no Sete Lagos em Debate.